Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Jr. e neste canal aqui eu falo de tecnologia. Hoje eu vou mostrar para você alguns tweaks que eu instalei aqui no iPhone 7 Plus. Ah, e antes que alguém já pergunte se funciona no iPhone XR, se funciona no iPhone 12, no iPhone 14, Pro Max, não funciona. O método desse jailbreak Palerai vai funcionar do iPhone 6S até o iPhone X, beleza? Então vamos lá, o primeiro tweak que eu estou usando aqui é o 3D Badge Clear. Vou misturar aqui o inglês com o português e a gente vai desenrolando. Então ele está aqui, se eu der aqui um Force Touch, é que eu não tenho agora nenhuma notificação aqui, mas entrando aqui nos ajustes, indo aqui até a opção de 3D Badge Clear, ele vai mostrar ali para mim, Showed Clear Badge Blast, né? Se tiver alguma notificação no aplicativo, basta eu tocar ali, der um Force Touch, e aí eu vou remover a notificação das aplicações. O outro tweak que eu estou usando aqui é o Ascent. Entrando aqui nos ajustes, indo até a opção de Ascent, eu posso definir aqui as cores do macOS, estilos do macOS. Então eu coloquei aqui Purple, posso colocar Pink, Red, Orange, Yellow, Green, Grey, Teal ou Blue. Coloquei Purple aí e começou a ficar tudo roxinho ali, assim já está aparecendo roxinho ali, aparece mais uns roxinhos aqui, mais em alguns ajustes. Quando eu estou carregando também a bateria, se eu colocar para carregar, ele vai ficar roxinho ali, ali em cima na bateria, no ícone de bateria vai ficar roxinho também. E vai ficando roxinho em tudo quanto é lugar aí que tiver que colorir para roxo, beleza? Então esse aqui é o Ascent. Depois eu tenho o tweak também chamado Atlas. Um outro tweak bem interessante, vamos entrar aqui, navegar aqui até a opção do Atlas. e aí aqui eu tenho as opções, ele é um Mini Display, tem as configurações ali para você definir botão 1, botão 2 e botão 3. Always on Display ali tem o AirPlay, tem o Piction Picture, tem o Window Resize, tem outras configurações aqui também de gestos para você dar um Double Tapping ali para ele avançar 15 segundos ou retroceder 15 segundos. Depois que você configurar ele tudo bonitinho aqui, dá um Respring e aí as configurações já entrarão aqui em vigor, beleza? Então aí é um tweak bem interessante também. O Ampere. Esse tweak também bem legal, vamos entrar aqui nos ajustes, navegar aqui até a opção do Ampere. E ele vai dar aquele ícone bacana da bateria, igual ao do iOS 16, dos iPhones 14 Pro, 14 Pro Max, um ícone mais bonitinho, mais bem redesenhado. Então esse é o Ampere. Better CC 11, esse aqui é para você customizar aqui a sua central de controle, você entrando também aqui nos ajustes, ainda tem a opção de central de controle, e você consegue brincar aqui com os ajustes aqui no controle, mudar as coisas aí de lugar, central de mídia, colocar em outros lugares. E aí cuidado que você pode dar essa bugada aqui e ele acabar ficando meio zoado aqui, então muito cuidado aí na hora que for configurar, porque senão dá uma bugada louca. E depois para arrumar, já inverteu tudo ali, já dá uma dor de cabeça danada. Beleza? Mas basicamente é isso aí. Desceu ali, agora depois eu arrumo. O Copilog, esse aqui é um aplicativo pago, é que eu já tinha comprado ele há algum tempo, então Copilog está aqui, basta eu dar aqui um Copilog, não tenho nenhuma cópia ainda, mas tudo que você copiar ele vai aparecer ali num histórico para você. Ele é configurável também, se você entrar aqui na opção do Copilog, tem a opção de você configurar quantos você quer manter aqui dentro. Beleza? Então dá para você manter aqui uma pancada de cópias, né? De copiar foto, copiar link, copiar texto, ele vai copiando tudo aqui. Beleza? E se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal aí que é bem importante para você poder ajudar o canal. E ativa o sininho, quando eu postar um vídeo você vai receber uma notificação. Outro tweak que eu estou usando aqui também é o Emoji Port mais o Emoji Font Manager. Então entrando aqui em Ajustes, ainda tem a opção de Emoji Font Manager. Está aqui, está default por enquanto, não tem nenhum emoji instalado, mas aí basta eu entrar aqui no Cileu, escolher aqui um pacote de emojis para poder baixar. E aí eu entro no repositório do nosso Omo Smart, no caso aqui eu estou usando o 16.3, que já tem aqueles 20 novos Emojis do iOS 16.4, ele já colocou ali dentro daquele pacote. O app Data, que é um tweak do Foward Hadeb, o mesmo criador aí do Watuz. Então está aqui, se eu der aqui um Force Touch, app Data, ele vai me trazer as informações. Tem a opção aqui de eu limpar o cache, clear app Data, permissões do aplicativo. Posso entrar também aqui, se eu clicar eu entro direto dentro aqui do bundle ID do aplicativo. Eu entro com um atalho bem mais rápido, bem mais fácil. Tá vendo aqui, ó, dentro do bundle. E aí, por aí, vou configurando, vou brincando aqui com esse tweak. Um tweak bem interessante e bem potente também o app Data. MacPath, nossa, esse tweak aqui eu vou falar para você, que tweak da hora. Muito legal, achei esse tweak aqui bem legal, bem fantástico. Ele vai ativar aqui as configurações do macOS, né, a tela de bloqueio do macOS. Então olha só como é que fica. Eu coloquei meu nome ali, aí aparece ali o Enter Pass Code, tem aqui o Safe Mode, Respring e Go Back, tá vendo? Então, na hora que eu clicar aqui eu posso colocar a minha senha, ou se eu der aqui um Go Back, ele vai pedir ali para fazer o desbloqueio, eu dou só aquela encostada de touch bacana e ele desbloqueia ali a tela. Então, esse aqui é o MacPath, gostei pra caramba desse tweak aqui, muito legal, bem interessante mesmo, da hora. Para que eu tenha o Mac, fica igualzinho mesmo, a tela de bloqueio do Mac. O Troll Store Helper, é esse aqui, não dá para correr, não. Esse aqui no caso é o Troll Store, né, o Helper é o amarelinho, você instala para poder instalar aplicativos, né, IPAs. Então, instalei o Troll Store Helper e automaticamente ele vai instalar o Troll Store para você colocar aplicativos. Não coloquei nenhum ainda, mas depois eu vou dando uma explorada aqui ainda mais. Puntool Respring, esse é legal, né, se você estiver aqui dentro dos ajustes, basta você dar aquele refresh de cima para baixo e aí automaticamente ele dá um Respring no seu dispositivo. Gosto pra caramba, ajuda demais. Fuse File Manager, um gerenciador de arquivos, para mim, o mais conhecido, o mais poderoso de todos com jailbreak, que é o Fuse File Manager e para finalizar eu tenho aqui o Amelijar também, que é um tweak bem legal, bem interessante. Deixa eu só entrar aqui nele. Esse aqui é o Amelijar, que ele vai colocar um Blur, se você quiser pode ser na Lock Screen, beleza? Eu posso ativar ali com o efeito Blur na Lock Screen, posso colocar aqui, eu vou colocar uns 50% e se eu quiser também posso colocar na Home Screen também, eu vou colocar para 50%, beleza? Basicamente o tweak é para funcionar nesse formato, aí depois basta dar um Respring, deixa eu dar um Respring ali, eu acho que é para entrar em vigor ali para dar efeito, até o momento eu não havia testado ainda a fundo, vamos ver aqui, na Lock Screen, sai daí. É, ele deu um, dá para ver que ele deu ali, eu coloquei 50%, né, ele jogou ali um Blur realmente no meu wallpaper, que estava padronizado ali. Então, esses aqui foram os tweaks básicos aí, mais de 10 tweaks eu apresentei aqui para você nesse vídeo, espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos, tamo junto, é só o começo, valeu e... fui!